Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera! Meu aquariozinho nano amazônico, tá? De 25 litros, o casal de Apistograma Panduro, tá? Eles já estão ensaiando ali pra reproduzir. A toca deles começa aqui e vai até lá atrás. Então dessa partezinha aqui, ó, até lá atrás é a toca submersa. Então, ó, eles já estão cortejando, o macho tá cortejando a fêmea. Isso aqui é uma fêmea Panduro, tá? Esse aquário aqui eu montei ele, se eu não me engano foi ontem que eu montei esse aquário. Então a gente tá falando aí de dois dias de montagem e os peixes já estão reproduzindo. Eu tenho aqui uma cabomba, uma cabombazinha, tá? Que é essa daqui. Essa daqui eu não lembro o nome, o Vitor Hugo falou. Depois eu boto o nome das plantinhas na relação. Então dá uma olhada aqui, o macho lá atrás, ó. A fêmeazinha tá aqui e o macho tá lá atrás, cortejando a fêmea. Vamos observar mais um pouco. A bombinha lá, ó. Por que eu coloquei essas plantinhas aqui em cima? Tá vendo que as plantas que estão boiando ali em cima? Ela vai daqui de baixo e fica ali em cima? Por que eu tô deixando elas aqui? É proposital, tá, gente? Porque como esse aquário é pequeno, ele tem esse filtrozinho que empurra a água. E lá no canto tem a telinha de entrada lá, tá vendo? Então eu deixo essas plantas boiando. Quando eu jogo comida, a comida vai ficando presa aqui e depois ela cai. Senão ela vai direto lá pra trás, tá vendo? Uma movimentação suave, mas mesmo assim empurra. Ó. A fêmea ali. Daqui a pouco o machinho sai aí pra cortejar. Cadê o danadinho? Cadê o danadinho? Olha lá, galera, olha isso. Já já teremos de volta de epistograma panduro. Ai, meu Deus, as horas aparecem. Quero que ele saia pra vocês verem. Um, três. Tchau. 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 Sempre assim, quando a gente filma Quando a gente filma Eles não fazem o que a gente quer Mas eles estão só pra desovar ali dentro Galera, esses são peixinhos amazônicos O pH da água está em torno de 6.4 6.5 Eles tem aí 5 centímetros ou menos Eles são bem pequenos E olha lá Olha lá Tá vendo? Então já já a gente vai ter desova Galera, fecha aí no foco Aquarismo sem mistério neles